Olá senhoras e senhores e bem-vindos ao canal Kiran, eu sou o Kiran e esse é o meu roupão roxo, é isso aí Só um instantinho, eu tô indo pra um lugar aqui, tá legal? Um lugar muito importante Sentence, community service Great, what a way to start the day Hello? Morning, kiddo It's the one and only Joseph Below Personally checking up on my star employee So, how were the five-star accommodations? I think a few of those stars might have collapsed already You don't happen to know of any better places to stay in this town, would you? I've got a nice home right here on my lap if you need it But, uh, let's discuss business before pleasure, if you know what I mean Now, due to an unfortunate expediting of the courts I'll be taking an emergency vacation in one of those fine non-extraditionary countries for an extended period But don't think I'd be leaving a trusted client of Joseph Below Jobless Your unconventional means have caught the attention of a business associate of mine And he's most interested in employing your services It would be wise of you not to refuse them Ah, terça-feira não é o dia favorito de vocês de toda semana? É o dia favorito dela Olha só como é que ela tá tão feliz que ela não consegue nem decidir se fica sentada ou levantada Oh, oh, oh Pode passar Ela esperou minha permissão, que moça educada Como é que ela tivesse que esperar? Peraí, peraí, peraí Eu tenho que pagar uma multa? Serviço comunitário, é verdade Isso fica pra lá, eu imagino É só ir até a delegacia e fazer o serviço comunitário Com licença, senhora Olha só Scooter Express É pra mim mesmo Vamos nessa Uh, meio barulhento, mas eu me viro Eu tô indo fazer serviço comunitário Pois é, é contra Ok, ele me respondeu Que legal Meus NPCs favoritos, bem aqui Mas ok, lá vamos nós Com licencinha Opa Algo estranho aconteceu É Ela ficou presa, desse jeito Eu tiraria ela daí, mas Eu não sei usar meus braços Eu só consigo chutar E ali uma torre que tá numa área do mapa Que ainda não foi Que ainda não existe Porque o jogo está em alfa Então vamos dar um passeio por aí E ver o lixo flutuando Ah, lixo que flutua O que será que eles jogaram fora? Será que foram balões de hélio? Esse deve ser o lixo da casa do Cris Angel Meu Deus, eu preciso ir lá falar com ele Preciso pedir um autógrafo O que é isso aqui? Medicamento controlado? Eu quero Você deve ser o Cris Angel Faz um truque de mágica aí pra mim Caraca, que sinistro Tu é o cara Ele fez mesmo Eu não sei o que tá acontecendo O que ele tá fazendo? Ele não deve ser o Cris Angel Ele deve ser um cara que foi no show do Cris Angel Faz todo sentido Você deve ser o Cris Angel Não, você não parece o Cris Angel Por que a sua barba e o seu cabelo Tão de cores completamente diferentes? Alguma dessas paradas da moda que eu não entendo Cara, ele tá em alguma droga pesada Olha só isso O que ele tá fazendo? Banheiro legal Crouch Jump ainda funciona? Deve funcionar Peraí Vidro Ai, cacete Me cortei no vidro Filha da puta E vou te processar Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá legal, homem pássaro Eu sei que eu faço Porque ele é esquisito demais Eu acho que eu vou deixar ele aí O pior que pode acontecer Olha, ele tinha um carrinho Não consigo dirigir Porque eu não tenho a chave E também Porque eu acho que não dá pra dirigir Ei, você não é o cara de antes da casa? O cara que tava drogado? Cara, que carro sinistro Ele certamente deve ter alguma coisa de valor nessa casa Eu não estou roubando a casa das pessoas, entendeu? Eu estou roubando as coisas das casas das pessoas E tem uma diferença enorme Então... Acho que tá tranquilo Esse é o problema da televisão E ela tá jogando Postal 1 Irado Peraí, como é que você tá jogando sem controle? Nossa senhora, ela tá hipnotizada pela TV Não, não chama a polícia não Peraí Não, 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 não Não Espera Tudo bem? Para com isso Você parado Você viu demais também Não, nem pensar Você não vai fugir Que coisa Será que eles não podiam ficar parados Pra ter sido menos aterrorizante? Cadê ela? Agora eu só preciso me livrar dos corpos É só colocar numa banheira Ah, é verdade Eles estão mortos na casa deles Eu só preciso ir embora Pronto Oh, oh Desculpa Eu tô guardando minha arma antes de sair Viu? Eu sou só um vizinho que veio visitar Eu nem tinha arma Você viu coisas Coitado, tá traumatizado Bom garoto Você é um bom garoto Tá bom? Fica triste não Pensa em coisas felizes Por que as barbas dele são de cores diferentes do resto? E aí eu vou lá pra delegacia Que é bem aqui Peraí que é o senhor Ah, beleza Delegacia de polícia Pronto E aquele ali deve ser a pilha de donuts Que vai me atender Olá, eu estou aqui para pagar meu dinheiro para a sociedade Para me atender Para me atender Para me atender E acredita-me E acredita-me Muitos Bom, é bom Para finalmente ver Um honest e upright citizen Walk through those doors Mas nós vamos ter o dinheiro Para pagar meu dinheiro Que é mais do que a polícia Força Instead Você vai ter sido Comunitado a sentence Que vai servir a comunidade As a whole O que é? 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 A device And use it On any Illegally parked Cars The device Will tell you Anything else You need to know Oh When it comes To illegal parking Nothing wrong With occasionally Nudging Those parking meters A little bit To work in your favor If you catch my drift And uh Just between you and me We have an arrangement With the scrapyard When it comes to Collecting scrap metal In town How you just happen To find any scrap metal In your duties That's your business But sometimes You have to Scrap things yourself Wink wink Oh and uh E, erado, eu sempre quis sair por aí dando multa no carro de todo mundo, cara, isso vai ser muito maneiro. Ele falou alguma coisa sobre uma lixeira, uma Dropbox, ah, eu tô vendo, ela tá ali. Hum, eu poderia ir até lá e me livrar do serviço comunitário e fazer esse negócio só durar um segundo. O que é isso aqui? Coloque as armas... Ah, não pode entrar armado. Eu tô cheio de arma. Peraí, 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 eu tenho uma ideia. Não tem detector de metal aqui. Entrei na delegacia, armado. Pronto, pronto, perfeito, problema resolvido. Agora é só jogar essa porgaria no lixo e... Foda-se esse serviço comunitário. Pronto. Quem? Lockdown? Eles atiraram em mim? A delegacia entra em lockdown se você colocar um ticket que não foi... Ai, meu Deus, validado naquela porra. Que isso, seus maníacos da porra. Deve ter uma arma maior aqui. Ah, perfeito. Vamos nessa! Cai dentro! Te peguei. É isso aí. Você achou que ia me pegar? Mas eu te peguei. Tá legal, como é que eu tiro o lockdown? Eu preciso sair daqui, eu tenho um trabalho pra fazer pra um cara... Que eu não podia recusar, lembra? Droga, agora eu tô com pouca vida, vou ter que fumar essa porcaria desse crack. Mas antes eu preciso descobrir como é que eu... Ah, tá ali. Beleza, calma, calma. Pronto. Acabou o problema. Sim. Ah, tem mais? Porra, tá bom, vou ter que fumar o crack. É, crianças, olhem pro outro lado. Beleza. Uuuuh, 125 de vida! Ah, meu Deus! Ele hesitou! Mas ele não seja um policial do mal. Ele desapareceu! Será que ele era o Cris Angel? Meu Deus! Se o Cris Angel trabalha na polícia, fodeu. Ah! É, e você fica aí embaixo no porão. Eu já achei a porta que eu tenho que entrar. Bem aqui. Tá ali. Uh, legal! Tem um armory no porão? Caraca! Acho que eu vou pra lá. Ah, o porão! Meu Deus! Ah! Quem foi o espertinho? Mostra, cara! Se eu... Ué! O tiro veio do nada? Tá legal, eu tenho que ir lá buscar as armas no porão. Quem aí guarda armas no porão? Não tem ninguém aqui. Tá vazio! Que maravilha! Acho que eu tô vendo alguém tossindo. Deixa eu andar de cima. Ah, meu Deus! Que lindo! Me dá, é tudo meu. Então, da última vez, na segunda-feira, eu matei todos os prisioneiros da prisão. Agora, na terça-feira, eu vou matar todos os policiais da cidade. Eu acho que eu vou conseguir causar o apocalipse até o fim de semana, mas vamos ver. Tá na hora de desativar o lockdown e cair fora dessa delegacia maluca. Aqui já foi, né? Tem que ir pra andar de cima, eu imagino. Tinha uma escada aqui, e aqui está ela. Maravilha de escada. Olha só que sorte, tem uma placa vermelha gigantesca aqui, ó. Não tem como errar. Ah, atiraram aí, bem? Meu Deus! Quem foi? Caramba, essa arma é difícil de controlar. Eles sumiram. Então eu vou desativar essa porra barulhenta. Meu Deus! Que barulhento. Agora eu consigo ouvir meus pensamentos. Beleza, mandei bem. Agora é só ir embora daqui. Oh! Por que é tão difícil de controlar a mira? O que foi que eu fiz com essa porgaria? Ah, meu Deus! Caraca, eu não consigo mirar a mira. Nossa Senhora. Ah, o que está acontecendo? A mira é toda esquisita. A trava aí. Oh, peguei. Mais ou menos. Droga, são muito... Ei, tem pizza. Eu quero pizza. Será que você é sensível demais? É isso? Não faço a menor ideia. Ah! Cara, eu estou com 20 de vida. Não! Ei, fica aí fora. Não! Legal, só tem mais 10. Eu imagino que eu não tenha comida sobrando por aí. Ah, tinha terceira pessoa? Por que eu não joguei em terceira pessoa esse tempo inteiro? Ah, por isso que está tão difícil de mirar. Beleza. Daqui para frente eu vou jogar sim, tá? Valeu? Valeu. Acho que o lugar está vazio. Então vamos guardar a arma. Eu vou cair fora daqui. Foi um prazer... Ou não. Oh, oh! Cheio de policial lá fora. Que merda. Talvez tenha uma porta nos fundos. É isso aí. Aquilo ali parece uma porta nos fundos. Não é? Aquilo ali é o porão. Por aqui, por favor. Me sigam. Como assim? Droga. Ih, fodeu. Eu preciso... Eu preciso de vida. Sai da frente. Sai da frente. Não atirem bem. Não! Só tenho 10 de vida. Esse pulo está muito engraçado. Ah, está fechado. Eu preciso de comida. Eu não posso pular daqui. Não, atira! Tá, eu preciso entrar. Ele vai morrer. Se eu não atirar. Crack ou comida. 9. Ah, não. Não vai não. É só um de vida. Quando fica abaixo de 10. Ah, que bom. Que alegria. Eu não me desespero com facilidade. Descobri que se você pular na hora certa, você consegue ficar nessa posição por um bom tempo. É isso aí. Pode crer. Onde é que tem comida aqui? Acho que agora eu realmente vou precisar invadir a casa de alguém. Mas olha o lado bom. Serviço comunitário foi feito com sucesso. Claro que todo mundo morreu na delegacia, mas... Pé! Eles estão vivos fora da delegacia. Tecnicamente a polícia ainda existe. Com licença, eu preciso... Eu não sei do que ele está falando. Você tem comida? Ou coisas médicas? Pera aí só um instante. Eu acho que esse cara não vai me ouvir. Desculpa, eu estou roubando a sua casa. Tá legal. Acho que a terceira pessoa não está funcionando para o Miller direito. Foi divertido mesmo assim. Cadê o banheiro? Ele está morto, né? Acho que ele está morto. Vamos lá. As pessoas costumam guardar coisas médicas no banheiro. É aqui? Isso! Eu definitivamente preciso mais do que isso. Tá, não foi o suficiente. Não, não, não é meu refrigerante não. Ai, merda. Ih, fodeu, eu gastei meu refrigerante. Eu não me lembro de controle. Como é que eu fui para a terceira pessoa, então? Perfeito. Vamos mijar pela lateral do meu corpo. Ah, legal. Ele mija pelas costas também. Uh! Leis da física? Quem precisa disso? Uh! Que deideira do caralho. Ah, meu Deus. É. Então, vocês são médicos. Tem alguma coisa de errado comigo? Porque eu acho que tem alguma coisa de errado comigo. E aí, tem alguma coisa de errado comigo? É? Sério? Mostra aí, então. Desculpa. Eu não resisti. Que merda é essa? Ué, sai correndo. Por que que tu fica imparado? Tá gostando, por acaso? Lá vai ele, ensopado. Ainda não prendi os botões. Não, não, peraí, não. Merda, porra. Eu esqueci que eu sou procurado pela polícia. Qual era o botão? Vamos lá. Tem chat? Tem chat, é single player? Ai, meu Deus. Peraí. Caralho. P, o e inventário. Legal, legal. Eu acho que isso era o autosave. Eu salvei várias vezes sem querer. Ah, N muda de primeira pessoa para a terceira pessoa. Interessante. Bem interessante. Eu não consigo mirar de jeito nenhum também, então não faz diferença. Eu não acho que vai ter comida nessa casa Não custa procurar Ah, tinha um cara morando aqui, olha, eu sinto muito Tá legal? É isso aí, faltava comunicação Bom, pelo menos o serviço comunitário está completo e todos podemos sair felizes daqui sabendo que Tudo que eu... Ah, puta que pariu, que isso, cara, você não tem nada de útil nessa casa nojenta da porra Foda-se, eu estou indo embora Como é que eu... Perfeito Beleza, estou chegando, caralho Estou chegando na estação de trem para poder ir para outra parte da cidade Que liberou na terça-feira Ah, legal, o metrô é aqui, com licença Desculpa Estou tentando entrar no metrô Ah, desculpa seu policial, você ainda está atrás de mim? É que eu tenho que ir para o metrô Tá bom? Ué, ele me deixou em paz Tá bom, então Beleza Como é que eu vou entrar aqui? Espera aí Abriu? Como é que eu vou... Ah, minhas pílulas prescritas Pronto Tá, essa porra não quer abrir Tem alguma coisa de errado aqui Pera aí, tenho que investigar Que bom que eu sou um super detetive Hã? Vai atirar em mim? É isso aí Eu dei um jeito na mira Pra quem não sabia O problema realmente era em alguma coisa no jogo Eu tive que reiniciar E o lado bom de reiniciar é que eu voltei com a vida cheia Agora tem esses idiotas me batendo Enfim, vou guardar a minha arma para não entrar mais em nenhum problema Então Aqui não é a estação de trem? Era para ser Está escrito claramente que eu preciso pegar um trem Será que eu tinha que me livrar da polícia? Eu vou entrar aqui Então eu não faço a menor ideia de como pegar o trem Não, pera aí Isso tem cara de estação de trem Tem um relógio em cima Caraca, olha esse cara vomitando fogo É um dragão Ih, ele passou A magia de dragão dele para outro cara Impressionante Olha só, agora eles vão correndo e rugindo Vá dragão, seja livre Esse aqui a gente está surtando Você está bem cara? Ele está bem Está perfeitamente bem Acho que achei... o que é isso? Granadas? Oh, vocês deixaram granadas na estação de trem Eu entendo essa porra Por que estação de trem está trancada? Essa é a minha missão É ir de trem Ué Tem uma escada aqui? Será que a chave está no telhado? Continua trancado Continua intensamente trancado Em construção não faz o menor sentido isso Bom, a linha do trem ia passar por essa área inteira aqui Que está em construção Ia me levar lá Para a parte da cidade onde eu preciso ir Não é? Espera aí, só um instante Isso não é a parte da cidade onde eu preciso ir É aquela ali Como é que eu vou chegar ali? Ah, isso aqui é a fronteira Beleza, isso aqui é a fronteira Aqui deve ser o México Bom, não sei chegar lá O jeito vai ser achar o trilho e ir caminhando através do trilho Tranquilo Consegui Espera aí um minuto, agora eu entendi como essa porcaria funciona Então, se você só tinha que apertar o botão na placa E não precisava realmente entrar no metrô Tranquilo, é um sistema novo No futuro todos estarão se teleportando Ou não, porque tecnicamente você teria que morrer e ser reconstruído do zero Claro Eu não gosto de romper para vocês, amigos, mas acho que estou terminado com o negócio de gimp. Então, o visiteiro finalmente se despertou. Bem-vindo ao meu amado humilde, meu amigo. Seja orgulhoso que a nossa primeira reunião está sob tão agradável circunstâncias. Os que são menos abertos que você, normalmente, vem comigo em parceria. Convite-me se introduzir. Eu sou o plago, o jefe dos oscuros, a plaga da conflito, e o rec... Redenção, o re... Redenção, o re... Redenção, o re... Redenção. Sente sua boca unirada. Boca, I see you are not even protecting yourself against my venerated Pijona virus. You would be wise to fear what we can achieve, for Los Oscuros do much from the shadows, but we can still make use of someone like yourself who can operate in the night. Serve us dutifully, and we may well help you in return. Well, if you'd like to help, there's this trailer home of mine that went missing yesterday. I've kind of been looking for it. Degringo, you have yet to prove your worth, but the day is still young. Conquer the jobs we set before you, and we will see where you stand with us. Pray that we deem your huevos worth keeping intact. Crap.